Fala galera, vídeo de hoje eu fiz um levantamento de quanto esquenta o disco de freio de aço e o disco de freio ASTEC aqui da mesa do imperador até lá embaixo, que são mais ou menos 5 km e 487 m de altitude. Música Música Vamos lá, descidinha, vamos medir. Música Meu teste está sendo descer tudo e parar aqui logo depois do pórtico, botar a bike, ligar a câmera e filmar e gravar a temperatura do disco. Rô, rô, safado, desceu no meio do meu vídeo berrando. Vamos lá, segunda medida. Deu raio. Vamos para a parte de trás. Espera um pouquinho. Cinquenta e oito e um. Vamos voltar para frente. Esse raio aqui me deixou curioso. Está quente. Sete e sete. Caramba. Essa foi a segunda medida e eu fiz um ai ali que eu encostei o dedo. Está quente mesmo. Está quente mesmo o disco. Estou curioso para saber como é que vai ser com o outro disco, mas vou fazer ainda uma terceira medida com esse disco aqui. Aí depois colocar o outro e fazer mais três também. Estou voltando para casa e aí estou pensando na diferença de temperatura da primeira para a segunda medida. E aí a única coisa que me faz acreditar foi que hoje eu desci atrás de uma bicicleta de triatlon. Uma time trial, né? E o cara com clipe. E ele desceu mais devagar do que eu realmente desço. E eu acabei ficando atrás por conta de ficar confortável. E aí acredito que a diferença de temperatura tenha sido por isso. Ficar um pouco mais agarrado no freio. Vamos ver a terceira medida. Que aí eu desço mais no meu estilo mesmo. E vamos ter mais uma informação antes de trocar os discos. Terceiro dia de gravação, né? Vamos medir aqui. Ó. 93.4. Vamos para o de trás. Quase derreteu aqui o plástico. Aqui. Agora vamos... 41. Desci agarrado no disco da frente, né? E ó. Descemos de papo. Eu e o Leandro. Aí ó. Aí o freio perdeu. Então, terceira medida como eu estava falando. E aí o freio da frente hoje castigou, né? Mas desci batendo papo com o Leandro. Então desci agarrado no freio. Faz diferença, né? Descer modulando mais. Vocês perceberam que na primeira medida bateu 50 e pouco, né? Um pouco. E eu tenho sempre cuidado de fazer essa medida logo depois da descida. Parar logo. Pegar o telefone, pegar o termômetro e fazer a ferição. Eu estou no mesmo lugar, né? Então a próxima agora vai ser já com os discos, os rotores de freio, a stack. Estou curioso para ver como é que vai ser a variação de temperatura, né? Tem que ser menos. Estou fazendo a substituição de disco, né? Então vamos colocar primeiro o RT64. Que de acordo com as balanças aqui pesa 134 gramas. O código dele está aqui ó. RT64S. E o outro, 108 gramas. E o código dele está aqui. Cadê? Aqui ó. Olha o foco. MT800S. Então uma diferençazinha de peso boa, hein? De acordo com a Shimano, a diferença entre esses dois discos vai além de peso, né? Essa versão que é mais simples, ela é aço maciço. Tanto a pista de rolagem, quanto a parte interior, ela é toda uma peça só. E esse aqui não. Ele tem um interior de alumínio. É um sanduíche, né? Não sei se vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Até para ver em olho ao olho aqui no vídeo vai ser muito difícil. Ele tem essa camada aqui de aço. No meio do sanduíche essa camada de alumínio. E do outro lado, novamente aço. Isso confere, além do menor peso, dissipação de calor. E essa parte que está aqui dentro de alumínio é justamente essa que está aqui fora. Ela tem uma aba, tem uma aleta interna que vem aqui na direção do centro do disco. E isso também ajuda a dissipação do calor. Não é só a parte do alumínio lá dentro, né? Tanto que existe um modelo desse asteque que não tem essas aletas. Que eles aparam o alumínio. Fica só o alumínio do sanduíche. Mas eu faço questão de deixar bem claro que esse alumínio aqui é o mesmo que está aqui dentro. Eles só fazem ele aparecer para ajudar a resfriar mais. Paradinha aqui na Pacheco Leão. Aqui a famosa padaria que a galera marca pedal. Para lá no sentido subida das montanhas. E a bike está aqui, olha. Não tinha mostrado ainda. Está aqui disco de freio instalado. A dianteira também, olha. Estou curioso para ver como é que vai ser na prática essa medição de temperatura. Primeira medida com disco Astec. 43.6 na dianteira. Vamos rapidinho na traseira. 37.7. Então uma consideração importante. Como na primeira descida com disco todo de aço. Eu desci sozinho como agora. Freando no meu estilo. Não agarrado no freio. E a temperatura foi essa. Consideravelmente mais baixa. Do que a primeira medida com disco de aço. Depois no final do vídeo eu faço uma comparação. Que agora de cabeça eu não estou lembrando. São alguns dias pedalando já. Segunda descida. Olha aí. Chega pertinho. Está quente. 51. Vamos pegar o de trás aqui. Chega pertinho. 37.1. Segunda descida. E já estou impressionado. Com a diminuição de temperatura. Depois eu vou compilar tudo. E ver a diferença. Falta ainda a terceira descida. Para fazer agarrado no freio. E descer devagarinho. Para ver como é que fica. Terceira descida. Vamos ver como é que está. 59.3. E na traseira. Tremendo. 38.3. 35.8. Terceira descida. Com os discos. Astec. Hoje o dia está. Quente e úmido. Rio sendo Rio de Janeiro. Estou. Gostei muito desses discos. Não é a terceira descida. Que eu faço com eles. É a terceira descida. Que eu gravo. Né. Com eles. A temperatura. Gostei para caramba. Achei que a modulação melhorou muito. É um convite a descer. Rápido. Agora essa descida. Eu fiz. Segurando mesmo. Freio. Travadão. Foi até chato. Que não tinha ninguém para bater papo. Então desci sozinho. Com a mão no freio o tempo todo. Sem descolar a pastilha. E esse foi o resultado. Então agora fazer o seguinte. Eu vou fazer uma compilação. Vou estar na planilhinha né. E vamos ver. Vamos calcular. E mostrar as diferenças. De um para o outro. O que que eu percebi na prática. Depois de todas essas descidas. E também fiz descidas que não. Que eu não gravei. Né. Teve por exemplo. Um dia que eu desci. Estava chuviscando. Pista molhada. Aí eu também não fiz. Não fiz a medição. Enfim. Teve dias que eu esqueci. O termômetro em casa. Eu acabei pedalando mais vezes com disco. Que eu também não medi. Mas o que eu percebi. Eu percebi. Uma melhora na modulação do freio. E uma melhora. Na potência de frenagem. Por que. Eu entendo que por conta da diminuição da temperatura. A potência da frenagem. Se mantém. Você não precisa fazer tanta força. Porque depois de uma descida tão longa. É comum. Às vezes. Você precisa fazer um pouco de mais força. Para segurar a bicicleta. Para conseguir manter a bicicleta. No mesmo nível de frenagem. O sistema de freio. Quando depois que esquenta. Perde eficiência. Então eu percebi. Que né. Com esses discos. A stack. Você. Não precisa fazer tanta força. Ou seja. O sistema se mantém. Estável. Com mais. Mais estável. Para frenagem. Porque ele esquenta menos. Então isso foi muito legal. É um. Um convite. A descer. Rápido. E aí. Com relação aos números que eu. Fiz aí. Mostrei no vídeo. Eu fiz aqui uma compilação dos dados. E. Resumindo. Em média. O ASTEC. Teve uma temperatura inferior. Teve uma. Teve 30 por cento. De redução da temperatura. Em relação. Ao disco de aço. E aí. Eu entrei na página. Da ASTEC. No site da Shimano. Do ASTEC. E eles explicam. O que eu já falei. Do sanduíche. Da camada de alumínio interior. Com as duas camadas de aço inoxidável fora. Onde a pastilha pega. Eles ainda. Dizem aqui. Que tem a versão da pastilha. Né. Com. Com dissipador de. De calor. E eles. Também. Mostraram também a imagem. Do disco. Do sanduíche. Né. De alumínio. Mostraram dois gráficos. Bem legais aqui. Um. Que eles dizem que. Sobre a força de frenagem. O desgaste de freio. Eles dizem que o ASTEC. Se mantém. Com a força de frenagem. Isso eu percebi na prática. Com relação ao desgaste do freio. Isso eu não tenho como aferir agora. Só. Depois. Mais a longo prazo. Né. Efeitos da radiação do rotor do freio. E disco revestido. Então eles dizem que. No rotor de aço. A temperatura é mais alta. Né. E a temperatura no ASTEC é mais baixa. E ela tende a se manter dessa forma. Ao longo. Do tempo. E eles dizem ainda. Que houve uma redução. Né. De 100 graus. No calor. Em condições de teste. Da Shimano. Eles ainda falam aqui. Da mangueira. Ice. Ice technology. Que é. Ela tem lá. A conexão. Né. Do. Da mangueira. Com o caliper do freio. Diferente. Que também favorece. A. Perda de temperatura. Então. Na prática. Eu acho. Que isso é um. O disco de freio. Né. Eu só usei o disco de freio. Eu não usei esse banjo especial. Eu não usei a pastilha de freio especial. Eu usei só o disco. E eu acho que é um belo upgrade. Para se fazer. No seu freio. Por que? Existem muitas variações de freio. A própria Shimano tem variação. Eu estou usando o 105. Né. Da série. R7000. Meu freio é 7070. E ele. Tem já características importantes. Dos grupos mais altos. Por exemplo. Ele já tem. O. Cilindro. Cerâmico. Que abaixo do 105. Pegando o Tiagra. Não é cerâmico. É um. É uma espécie de plástico. Um polímero. O cilindro cerâmico. Tem. Capacidade de dissipar calor. Melhor. Do que o. De polímero. O de plástico. Então. Isso já. Faz uma diferença boa. Em relação ao freio. Então. Colocar o disco. É um upgrade legal. Mesmo que você tenha um disco mais. Um disco. Tem um sistema de freio. Mais simples. Tá. Outra informação. Importante. Eu usei. Em todas as descidas. E continuo usando agora. Pastilhas de freio. Branche Tech. É uma pastilha de freio nacional. Feita. No interior de São Paulo. E ela é. De acordo com a fábrica. É. Semimetálica. Né. Ela não é. É. Completamente orgânica. Né. Não é metálica. Tá lá. No intermediário. É uma pastilha que eu já fiz um teste. De frenagem com ela. Durante meses. Avaliei. Algumas. Alguns pares. De pastilha. Na dianteira. Na traseira. E. Cheguei a conclusão. Que a pastilha. É muito boa. Em relação. Custo benefício. Muito boa. Então. Só para deixar isso claro. Usei o termômetro. Opa. Esqueci de pegar o termômetro. Aqui ó. Tecline. Vou abrir aqui rapidinho. Para vocês verem. É um termômetro. Que tem. Temperatura máxima. De 100 graus. Um termômetro. Desse caseiro. Que você consegue medir. Temperatura corporal. E também. Temperatura ambiente. Temperatura de água. Então. Achei legal usar esse aqui. Um. Um. Termômetro normal. Aqui ó. No dia que deu uma grudadinha. No disco de freio. Tá. É. Uma informação importante. Naquele dia. Que eu. Mostrei. Que o freio. Chegou a temperatura. High. É porque ele passou. De 100 graus. Então. Esse termômetro. É até 100 graus. Tem. Informação. Que é legal. De. Tem uma ideia. No mais. Procurei. Descer. Descer. Sempre o mesmo caminho. Pra tentar fazer uma coisa. Comparativa. Claro que existem outros fatores. Meu peso. A pastilha de freio usada. O fluido de freio é novo. Foi trocado. Alguns meses. Antes de começar esse teste. Ah. Enfim. Pressão de pneu também influi. Ambiente. Influi. muito mas eu achei legal ter um parâmetro e fazer essa toda essa todo esse levantamento toda essa pesquisa se vale a pena ou não usar disco de frestec e a minha conclusão final é vale a pena se você tiver sempre que pedalar e enfrentar muitas descidas porque se você andar muito no plano aí a gente está falando do equipamento para alto nível do ciclismo beleza galera comenta aí o que você acha que se achou do vídeo que se você já usa esse disco se você não usa o disco se você quer usar esse disco fazer esse upgrade muito obrigado pela audiência pelo carinho um abraço até a próxima